O próximo CD Daqui a pouco tem ela, Pepeta A gata do folgador, show de humor Toda quinta aqui no amor, as pinçaristas e o rascaristas No Ceará também tem disso sim Só que pra matar sempre tem que chupar de um dia No Ceará também tem disso sim Mas pra matar a segura tem que chupar de um dia No Bom Jardim também tem disso sim Só que pra matar sempre tem que chupar de um dia Paracuru também tem disso sim Mas pra matar a segura tem que chupar de um dia A Ariana, chupi, mas não morro saco A Ariana, chupi, mas não morro saco A Ariana, chupi, mas não morro saco A Ariana, chupi, mas não vou no saco Chupe antes que amoleça o din-din Chupe antes que amoleça o din-din Meu amor, vai derreter, por favor, vamos chupando Chupe antes que amoleça Chupe antes que amoleça o din-din Chupe antes que amoleça o din-din Meu amor, vai derreter, por favor, vamos chupando Chupe antes que amoleça Chupi, 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 tem de chocolate, morango, abaixa aqui, chupi antes que a moleça Chupi, 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 tem de chocolate, morango, abaixa aqui, chupi antes que a moleça Daqui a pouco, refeita, show de humor com a gata do cobrador Aqui o show de humor é até acabar o metropó No Ceará também tem disso sim, só que pra matar a seita tem que chupar de indim No Bom Jardim também tem disso sim, mas pra matar a seita tem que chupar de indim No Bom Jardim também tem disso sim, só que pra matar a seita tem que chupar de indim No Bom Jardim também tem disso sim, mas pra matar a seita tem que chupar de indim Chupi, 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 chupi antes que a moleça Chupi, 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 tem de chocolate, morango, abaixa aqui Chupi antes que a moleça E que que é